Música Bora pessoal e como uma mágica Como uma mágica Mônica e Cascão já prontos, que maravilha, que incrível Bacana, legal Então agora, hoje é dia, agora não Hoje é dia, de fazer a Magali Certo? Então bora fazer a Magali Como que vamos fazer a Magali No estilo retrô também, certo? A turminha inteira nesse estilo retrô Que é o estilo aí antigo da turma Da Mônica, certo? Com essa carinha mais achatada, com essa carinha mais Rimpajinha, mais bochechujinha Boitinha, né? Diferente aí das Dos desenhos que a gente tem nos gibé Certo? Então aqui, Magali Hoje é dia de Magali e Vamos lá, primeiro para os Esboços, né? Para o estilo Para o raf, para o rascunho Do desenho, então vamos lá Bom, então esse é mais ou menos o rascunho Do desenho e agora Vamos para o contorno, certo? Então como vai Ficar o estilo dela Com a força do lápis, certo? Em cima do esboço, então vamos lá Começando aqui pelos olhinhos Ela tem um olho mais apaixonado nesse desenho A Magali Vocês viram que comecei pelo olho, né? No desenho Eu geralmente gosto de começar pelo olho Mas já vi gente começando pela orelha Já vi gente começando pelo pé Eu acho que cada um vê Como é mais fácil aí de você Entender a simetria do seu desenho Então pelo olho eu consigo já entender Onde vai ficar a pupila, a íris, onde vai ficar o nariz Então eu consigo ter um pouco mais de noção Quando começo pelo olho Mais para frente, quem sabe Vamos fazer um vídeo falando um pouco sobre isso Sobre algumas técnicas de desenho Que eu acho interessante multiplicar Então vamos lá, agora para o corpinho O corpinho também aí mais quadradinho, certo? Então vamos ver como fica Vocês vão perceber também Que Magali tem esses cabelinhos embaixo Cabelinho embaixo aqui, né gente? Embaixo do pescocinho aí Vocês entenderam? É um cabelinho mais comprido Diferente do desenho que a gente conhece também Do desenho do Ribic Então ela tem um cabelo mais escanto Certo? Aqui em cima também, diferente da Mônica Então é isso Agora o último desenho vai ser o Cebolinha Que daqui a pouco está no ar, certo? Então eu espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de curtir, compartilhar e seguir E se inscrever no nosso canal, certo? Então é isso pessoal, até mais Tchau! Tchau! Tchau.